Rock, 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 Rock Rock, 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 Rock Rock, Rock Santos Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Está sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destepido Rock, Rock Santos Ele tem olho vivo Rock, Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destepido Rock, Rock Santos Ele tem olho vivo Rock, Rock Santos Linha Quente é conhecimento É notícia, prestação de serviço Linha Quente é cultura Linha Quente é informação Problema ou desafio No Linha Quente nada fica parado como no trânsito Linha Quente é debate Entrevistas exclusivas Linha Quente é tudo Só não pode ficar em cima do muro Agora na Rádio Sucesso noventa e três vírgula um No canal do YouTube do Bahia no ar Facebook, Twitter, Instagram Metropolitana ao vivo TV e rádio na web Linha Quente Com o destemido da Bahia Rock, Rock, Rock Santos Doze horas com mais cinco minutos Na Bahia doze e cinco Muito bom dia a você meu amigo e minha amiga Em toda a região metropolitana de Salvador Chegando com o Linha Quente desta quarta-feira Até as treze horas estaremos juntos e misturados Sintonizados através da sintonia forte noventa e três ponto um Pela Rádio Sucesso FM noventa e três ponto um Também pela Rádio Metropolitana TV Metropolitana também Através das redes sociais do YouTube Obrigado a você amigo internauta Acompanhando a nossa programação através do YouTube Hoje um programa recheado em movimentação intensa Nos bastidores da política em toda a região metropolitana de Salvador Já já uma entrevista com exclusividade com o Tenente Coronel Fabrício Que é pré-candidato a prefeito da cidade de Lauro de Freitas Com o destemido frente a frente com o destemido da Bahia Ainda hoje também traremos aqui a coletiva de imprensa Que aconteceu agora há pouco aqui em Camaçari A apresentação do nome da professora Angélica Bittencu Para fazer a composição da chapa majoritária Na disputa das eleições do ano dois mil e vinte e quatro Aqui na cidade de Camaçari O Bahia Noir marcou presença O portal Bahia Noir, os programas Bahia Noir e Linha Quente Também marcou presença Nós traremos todos os detalhes sobre tudo o que aconteceu Agora há pouco coletiva de imprensa Aqui na cidade de Camaçari Doze horas com mais seis minutos Vamos circular na região metropolitana Valfredo Silva, Henrique Nassan Daqui a pouquinho trazendo todos os acontecimentos Que aconteceu durante a manhã desta quarta-feira Vamos fazer o seguinte, Chay Rapidinho a nossa coletiva de imprensa Terminou agora há pouco Como disse o prefeito Antônio Alinaldo Anunciou o nome da vereadora Angélica Bittencu Como sendo a futura candidata A vice-prefeita na chapa majoritária Nós estivemos lá Falamos também com o prefeito Antônio Alinaldo Vamos ouvir um trecho da coletiva de imprensa Muito bons olhos, né? Angélica, como disse Agora há pouco é uma mulher muito preparada Presidente da Câmara Mas antes, agora com o prefeito Antônio Alinaldo Prefeito Antônio Alinaldo Falou com a imprensa Com relação à movimentação Sentimento de momento Bateu o martelo na quantidade de partidos Que deverão disputar na proporcional Agora sim o prefeito Antônio Alinaldo Pelo que fosse uma decisão minha Foi do conselho político A cidade sinalizou isso Falar que nós tínhamos quatro mulheres Disputando Todas as guerreiras com o bom nome na cidade Como Cristiane Como Sineide e Fafá E a Copa Angélica O nosso conselho decidiu Ela também por ser uma parlamentar Ter feito um grande trabalho E está aí Uma queixapa bonita, né? Uma negra Um branco Acho que foi isso Acho que todas eram qualificadas Mas Deus quis assim Que fosse Angélica Ela vai estar lá de Flávio Governando o município A partir de janeiro de 2025 Prefeito O senhor iniciou a discussão Na composição política Falando em sete partidos Depois para cinco Semana passada Anunciou a chegada dos republicanos Como é que fica? A partir do martelo Serão seis partidos a proporcionar E de que maneira vai caminhar O projeto político liderado pelo senhor? Fora os seis partidos Que estão formados com vereadores O União Brasil A Federação PSDB e Cidadania O PP O PL O PRD E republicano Também tem o PDT Também que está Põe na chapa majoritária Nós estamos tranquilos Mas do nosso corpo De duzentos e dois candidatos Concentramos Todos esses candidatos Nesses seis partidos Onde vai ser Cento e quarenta e quatro candidatos E com certeza Nesse quadro Vai ser A maioria da Câmara A nossa previsão É de eleger Entre Dezessete e dezoito vereadores Prefeito A escolha do Como é que você está Fazendo aí Para poder arrumar Os candidatos a vereadores? Tranquilo Foi uma Uma equação Muito estudada Ao vocês observarmos Ao observar Que na União Brasil Nós temos Dez Dez postulantes De mandatos Nós temos Governador Dudu Governador Ivandel Nós temos lá Júnior Borges Dene Fafá Erbinho Vaninho Mar de Areias Jorge Covelo E Tud Então nós Fizemos uma equação Botamos dentro do União Brasil Dez Dez Postos de mandatos Além de pessoas Que já tem Bom resultado da cidade Como O vereador Falcão Que já exputou a eleição Nosso grupo político O vereador Osiel O vereador Jax Como tantos outros Então um partido Que nós apostamos Que vai eleger Entre sete e oito Vereadores E os outros cinco partidos Nós pretendemos eleger Nesses cinco Dez vereadores Eu acho que montamos No nosso exército Bem organizado Bem discutido E com certeza Vamos vencer a eleição Com Flávio Prefeito Angélica Vice-prefeita E com a maioria Maciça Dos vereadores eleitos Tá aí Acompanhamos portanto A fala do prefeito Elinaldo Na coletiva de imprensa O prefeito que sinalizou Que bateu partido Seis partidos Martelo batido Para seis partidos Na proporcional Cento e quarenta e quatro Candidatos No total Terá portanto A chapa Governista Aqui na cidade De Camarçaria Nossa equipe também Conversou com o presidente E pré-candidato A prefeito Pelo grupo governista O vereador Flávio Matos Que falou também Da importância da câmara Na decisão Do nome da vice-prefeita Na composição da chapa Vamos ouvir Muito bons olhos Angélica Como disse Agora há pouco É uma mulher Muito preparada Tudo isso que Pré-dispôs a fazer Faz com muito zelo Muito cuidado E sempre focada Nos resultados Eu também tenho Essa característica Eu tento Elevar Camarçaria Por cima Nos melhores níveis Camarçaria cansou De modelos Antigos De fazer política De perseguição E de pessoas Apenas preocupadas Com o poder A gente quer uma cidade Acelerada A gente quer uma cidade Moderna Tecnológica De resultados mais rápidos De atração direta De investimentos E Angélica É fruto Claro De família muito simples De origens Muito humildes Mas é fruto Mas é fruto de empreendedorismo De resultados Na iniciativa privada Muito eficientes Eu tenho certeza Que ela Junto comigo Vai Vamos juntos Nos debruçar Sobre os problemas Mas sobretudo Vamos posicionar Camarçaria O nome da vereadora E nós sabemos E nós sabemos Como a política Funciona E aqui Mais uma vez Ele dá uma aula De espírito republicano E de democracia Como ele ouviu as ruas Para escolher o meu nome Dentre os seis Que disputavam Mais uma vez Ele ouve as ruas Para mostrar Que nós temos Essa condução Fez uma pré-disputa Entre Como você falou Quatro ou cinco Pretendentes Ao cargo da vice E deu a professora Angélica Ficamos felizes por isso E vamos lutar muito Porque Camarçaria Não merece retroceder Camarçaria Que olhar para o futuro Uma última pergunta Com relação A última pesquisa Divulgada Que o senhor aparece Tecnicamente Empatado Com o ex-prefeito Da nossa cidade Isso desespera A nossa oposição Porque eles tinham Outra expectativa Eles contrataram A pesquisa Agora Como é a velha prática Dos nossos adversários Mentem dizendo Que fomos nós Que contratamos Não é verdade Nós temos levantamentos De consumo interno Que mostram Inclusive melhores números Do que esse Essa foi uma pesquisa Encomendada por eles E aí Infelizmente Para eles Não deu do resultado Que eles esperavam Para nós não Nós estamos na rua Apresentando o nosso programa Formatando o nosso Plano de governo Ouvindo a sociedade Discutindo diretamente Com a população Sobre os avanços Que tivemos E sobre os avanços Que ainda precisamos ter E isso tem nos posicionado É claro Como uma força Renovadora E principalmente Dando expectativa A população Para a cidade do futuro Então o que vejo Então o que vejo da pesquisa É isso Nós já sabíamos Que estávamos Em crescente Saímos em dezembro De 9% Já estamos nos aproximando Aí dos 50% Já empate técnico Com o nosso adversário Que tinha 60% Só faz cair Então já sabíamos Que isso estava acontecendo Nós não tínhamos Um nome definido ainda Tem pouco mais de 100 dias Que isso aconteceu E esse trabalho E esses resultados Se dão aí Por conta De um sentimento Da população Por um novo momento Como tenho dito por aí O povo quer o novo E o novo que vai vencer Não tenho dúvidas Dessa seleção De 2024 Está aí portanto 12 horas com mais 14 minutos Daqui a pouquinho A gente traz Novas informações Com relação A esse evento Que aconteceu agora há pouco Manhã desta quarta-feira Aqui na cidade De Camarçaria Anúncio do nome Da vereadora Angélica Bittencourt Para a composição Na chapa majoritária No grupo governista Agora 12h15 Irem rápido No bloco comercial No retorno Já no comando Do destemido da Bahia Entrevista com exclusividade Tenente Coronel Fabrício Pré-candidata a prefeito Da cidade de Laura de Freitas Um minuto e um só Iremos ali Voltamos já já 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo No Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem De texto ou áudio 719-9968-8146 Leve o Bahia no ar com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora No nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma Da sua mão Sai Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Quer espantar um mosquito Da dengue De verdade Mantenha lixeira E caixa d'água Bem fechadas Ralos Canos E calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água Parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari Não pode ter lugar Para ele não Faça sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso Com você A volta às aulas Na rede municipal De Camaçari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuvas Sendo entregues Pela Prefeitura E ainda tem vagas Remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens E adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e melhor Educação Ponto Camaçari Ponto B Ponto Gov Ponto Br Vamos juntos Fazer um ano De muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você O Novo Mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito De economizar O Novo Mix O Novo Mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito De economizar O Novo Mix Recebe as famílias O Novo Mix Recebe o botão O Novo Mix Chegou para o bem Dessa população Vem, vem O Novo Mix Supermercado Vem, vem O Novo Mix Atacar de mares Vem, vem Vem pro Novo Mix Sai, sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito Da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água Bem fechadas Ralos, canos e calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari Não pode ter lugar pra ele não Faça sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Você está buscando Qualidade, confiança E os melhores produtos Do mercado? Então você precisa conhecer A BahiaTec A distribuidora oficial Das renomadas marcas ABB e Prismian Na BahiaTec Oferecemos os melhores preços E uma variedade de produtos Garantindo soluções De alta performance Para os seus projetos Aqui a excelência Está presente Em cada detalhe Não perca tempo Visite uma de nossas lojas E descubra o que há De mais inovador Em materiais elétricos Estamos localizados Na filial 1 Na Estrada do Coco Após o Menando de Farias E também em nossa matriz Localizada atrás Da Câmara dos Vereadores Em Lauro de Freitas Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br Para ofertas exclusivas A volta às aulas Na rede municipal de Camaçari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuvas Sendo entregues pela prefeitura E ainda tem vagas remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e melhor educação Ponto camassari Ponto ba Ponto gov Ponto br Vamos juntos Fazer um ano De muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você De asas A sua imaginação Vai imprimir? Pinte silk digital Adesivo Banner Sinalização Faixa Fachada Brindes Camisa Outdoor Flotagem E muito mais Ligue E peça já o seu orçamento Trinta quarenta Trinta e sete Quatro nove Trinta quarenta Trinta e sete Quatro nove Pinte silk digital Não perca o verão Costa a costa em Arembepe Na estação de transbordo De onze a quatorze de abril Desfrute de competições emocionantes De vôlei Futevôlei Beach Tênis E futebol de campo Além disso Teremos aulão de boxe Aproveite também a feira de economia solidária Clínicas esportivas Espaço Kids Tirolesa Escalada Cinema na praça Shows musicais E muito mais É totalmente gratuito Realização Governo da Bahia Cetri Sudesp Em parceria com a Unisport Apoio Conto Sai Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos e calhas sempre desentupidos E uma vez por semana procure pontos de água parada Como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Tradição na educação é COC Pra quem busca inovação é COC Sempre a melhor escolha é COC Pra quem quer resultados de verdade Anda logo, vem com COC Todas as jornadas Pra muitos resultados Corra, sempre a melhor escolha Vem pra cá, vem estudar com COC Matrículas abertas Sesma Coque Telefone 3627 9053 Caminho 37 Gleba Air Vem pra cá, vem estudar com COC Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções Só aqui na Enxovais aconchego Toalhas de banho com 25% de desconto Kit, toalha, mochila, duas peças Dinossauro de 54,90 por apenas 41,10 reais Tem capa almofada a partir de 8,90 reais Aqui na Enxovais aconchego tem lençol, avulso, casal Só 57,60 reais Pano de copa a partir de 6,90 reais Cortina Blackout Infantil Disney de 111,90 por apenas 83,90 reais Cortinas a partir de 55,10 Tapete pop só 9,90 Aqui na Enxovais aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de 27,90 Travesseiro Comfort Flex de 15,90 Protetor de sofá Libra 89,90 Cobre leito, Bolt, Jolie Flex, casal de 269,90 Por apenas 202,90 Se precisar, compre pelo WhatsApp 7136441933 Enxovais aconchego vestindo o celular com conforto e qualidade A volta às aulas na rede municipal de Camassari já está com tudo pronto Tem data, 26 de fevereiro Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kits chuvas sendo entregues pela prefeitura E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos EJA Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camassari.ba.gov.br Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camassari, compromisso com você Sai, sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos e calhas sempre desentupidos E uma vez por semana, procure pontos de água parada Como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos Mosquito da dengue? Aqui em Camassari não pode ter lugar pra ele não Faça a sua parte, Prefeitura de Camassari Compromisso com você Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região Grupo Bahia no ar, a notícia na palma da sua mão Sete um nove nove meia vinte e sete três meia três quatro Para ouvir, denunciar e esclarecer Participe ao vivo no Linha Quente Sete um nove 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 meia vinte e sete três meia três quatro Ou mande sua mensagem de texto ou áudio Sete um nove 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 meia oito oito um quatro meia Valeu, valeu, valeu! São doze horas e vinte e três minutos Na Bahia, doze e vinte e três Na Bahia Olha, já presente aqui o Tenente Coronel Fabrício Experiente oficial da Polícia Militar no Estado da Bahia Pré-candidato a prefeito na cidade de Lauro de Freita E antes de mais nada Tenente Coronel Fabrício Queria lhe parabenizar pela atitude, pela coragem Eu acho que isso é importante na política De colocar o nome à disposição Independentemente do resultado Porque o processo eleitoral é uma democracia O eleitor escolhe no dia da eleição Mas eu tenho defendido muito isso aqui É que as pessoas de bem estejam envolvidas na política Porque não adianta eu estar aqui desse lado Criticando todos os dias Criticando o vereador, criticando o prefeito Criticando o governador, criticando o presidente Será que com a crítica só resolve? Não Se a gente acha que está errado, a gente tem que se colocar também à disposição Sair do comodismo, sair do conforto E se colocar à disposição para tentar dar uma contribuição E o senhor tem uma vida estabilizada Uma vida tranquila Uma pessoa que é conhecida em todo o Estado da Bahia Um oficial da Polícia Militar Respeitado por oposição, por situação Respeitado pelo trabalhador, pelo empresário E se colocou à disposição E a gente sabe que um processo eleitoral é complicado Porque nesse momento sai a razão e entra a emoção Estamos falando de militâncias E o senhor teve essa atitude De não ser omisso em um processo eleitoral Então, seja bem-vindo Boa tarde, meu amigo E sucesso E aí eu já deixo uma pergunta A partir de que momento nasceu Essa possibilidade do senhor aceitar esse convite Para se colocar à disposição Boa tarde mais uma vez Boa tarde, Roque Boa tarde, boa tarde Roque Boa tarde a todos os ouvintes Da Bahia no Ar Eu fico muito feliz pelo convite Em primeiro lugar, agradecer Retornar aqui em Camaçaria Onde eu saí daqui Como comandante Eu fiquei muito feliz pelo seu convite Sabe da relação da nossa amizade E do seu carinho também E essa pergunta, Roque Veio realmente acalhar Isso para mim foi uma novidade Até para mim Para meus familiares Para minha família principalmente No qual, quando eu aceitei Esse desafio Em várias conversas De amigos Moradores E por onde eu passei Como eu passei Por Camaçaria Eu passei também Quatro anos servindo A cidade de Laude Freitas No comando da 52 CPM Onde eu acho que nós podemos Fazer um trabalho Fizemos um trabalho Eu acho hoje De muita excelência Que foi lembrado Nesses 20 e 25 dias Que nós estamos aí À frente dessa pré-candidatura Onde nós já temos Até uma situação Privilegiada De rever os amigos Contar com esse povo Contar com muitas pessoas Que a gente voltou a rever Nesse momento Então ficou a coragem Como você disse assim De botar meu nome na prateleira Foi essa De poder ajudar Ajudar Compor o time Compor essa base política Que eu pertenço hoje Ao grupo Do nosso governador Jerônimo Rodrigues Do vice-governador Geraldo Júnior E da prefeita Moema Gramacho Ao qual nós conversamos muito Nesses últimos dias Ô Tenente Coronel Eu confesso para o senhor Que quando Porque assim Graças a Deus Eu ando muito em Laude Freitas Também Milito muito Já estudei por 5 anos Ali Eu tenho grandes amigos Em Laude Vida Nova Aí Tinga Portão Vilas Buraquinha Ipitanga E aí quando as pessoas Me disseram Tenente Coronel Fabrício Vai sair candidato Coronel Fabrício Vai sair candidato Coronel Fabrício Vai sair candidato Eu particularmente Não acreditei Porque nós estávamos Divulgando Muito oposição Em situação Débora Regis Matheus Reis Teobaldo E aí Quando eu soube Dessa notícia Inicialmente Eu digo Que o Tenente Coronel Fabrício Vai colocar nada Na minha disposição Rapaz E aí eu fui acompanhando O crescimento As pessoas me falando As pessoas me falando E quando eu vi A consolidação Foi um evento Que o senhor fez Não sei se foi Encontro de lideranças Ou de pré-candidatos E que de fato Chegou muito forte Para alguém Que apesar de estar Em um grupo Mas não é o candidato Do grupo E também não é o candidato Da oposição Eu gostaria que o senhor Me falasse Se ele surpreendeu Também o lançamento Da pré-candidatura Bem Deixar claro Deixar claro aqui Que todo esse Projeto Foi conversado Nós conversamos Com a prefeita Moema Gramacho Nós conversamos Com o nosso vice-governador Que é nosso orientador Hoje político Nosso líder político E também De uma forma Também com nossos amigos Nós voltamos Para a comunidade Isso já vem Há muito tempo Roque Foi um momento Que a gente conseguiu Levar o nosso nome Para toda a comunidade De Lauro de Freitas E aí estavam pedindo Para que eu lançasse Minha candidatura Que eu fizesse isso E assim eu fiz Esse desafio Como você falou É importante Tenho realmente Graças a Deus Uma vida equilibrada Tenho Mas eu acho que Naquele momento Eu queria poder servir Um pouquinho A tanta gente Que me procuraram Esse trabalho Que nós realizamos Em Lauro de Freitas Me transformou Nesse momento Num Não vou dizer líder Mas naquela pessoa Que as pessoas Puderam contar Naquele momento De eu poder servir Que hoje nós temos Na Bahia No Brasil A parte de segurança Nessa situação Que nós estamos passando E sempre Como eu disse Em certa conversa Em outras entrevistas Eu disse que meu telefone Era 190 Até hoje Mesmo estando na vice-governadoria Como assistente militar Do vice-governador Como ter passado Por Camassari Pela Rondesp E outras unidades Lauro de Freitas As pessoas me ligam Até hoje Para pedir orientação Para pedir um auxílio E nós estamos aqui Para ajudar sempre a comunidade Tanto ela Eu falo em toda a comunidade Nós frequentamos E rodamos Lauro de Freitas Nesses últimos dias E foi muito importante Para mim Eu senti isso de perto Do nosso povo Do nosso público Isso para mim Prevaleceu E eu digo a você Meu nome Hoje Naquele tempo Que eu falei com você Anteriormente Do pré-lançamento A prefeita Não tinha ainda escolhido O candidato dela E hoje Eu digo Eu pertenço ao grupo De Moema Gramacho Eu digo a ela Vamos seguir as orientações E digo sempre Meu nome Continua aqui Para compor Para poder ajudar Em qualquer sentido Que o nosso grupo Precise Da prefeita Coronel Fabri Coronel Fabrício Eu sei que tem muita gente Que conhece o Coronel Pessoalmente Conhece de ouvir dizer Conhece pelo trabalho Comandando Batalhões Companhias Mas para quem não conhece A origem É O surgimento Do Coronel Fabrício Conte um pouquinho Da sua história E da tua chegada Até a cidade De Lauro de Freitas Coronel Fabrício É filho De caminhoneiro Filho de professora Com muito orgulho Estudei no colégio Da Polícia Militar Da Bahia Onde eu acho Que o ensino público Merece respeito Onde nós temos Vários oficiais Vários amigos Hoje formados Conceituados Em toda a região Então o Coronel Fabrício Vem de família pobre Estudamos no colégio Fizemos a Academia De Polícia Militar Onde nós conquistamos Isso em Salvador Em Salvador Salvador nos Dendezeiros Lá na Baixa do Bofim Né Academia de Polícia Militar Feita de noventa e seis Entrei em noventa e três Saí Aspirante em noventa e seis Então Esse é o projeto De noventa e seis Para onde eu comecei A minha carreira Fui designado Para servir como aspirante Com mais cinco Colegas de turma Que hoje são meus irmãos Aqui na cidade de Camarçari Então minha história Começa por Camarçari Em noventa e seis Né E foi aonde Eu tive a grata Satisfação De poder retornar Aqui como comandante E eu digo hoje Tipo assim Serrando minha vida Como comandante De unidade Na unidade Que eu comecei Que eu tenho vários amigos Do soldado menos antigo Ao oficial Mais graduado Então O oficial mais Antigo do batalhão Então isso aqui É muito importante Dizer para mim Então onde eu passo Eu deixo verdadeiros amigos Famílias Eu fui trabalhar em Maracás Também foi um Primeiro desafio Como comandante Saindo de Maracás Aí sim Eu cheguei Na minha cidade Que hoje eu resido E moro há mais de 20 anos 21 anos São 21 anos De convivência Com esse povo Com esse público Que me entende Antes de ser comandante Eu já morava em Lauro de Freitas Então tive meus filhos Em Lauro de Freitas Meus filhos foram nascidos E criados até hoje Em Lauro de Freitas Então me identifico Com essa cidade Tive a felicidade Na época do então Comandante-geral Me dar esse presente De voltar para a minha cidade Para comandar a minha cidade Passei também Quatro anos e meio Comandando Lauro de Freitas Fazendo esse trabalho Onde a prefeita Moema Graxa Era a prefeita da época também Então nós fizemos Essa parceria Eu acho que meu nome Também ecoou Pela cidade toda Pelas ferramentas Que essa parceria Me deu junto com a prefeitura Porque com a prefeitura A gente sempre tenta Fazer um trabalho melhor Voltado para a comunidade Abrindo as portas Dos batalhões Dos quartéis Onde passamos Então esse recebimento De crianças no quartel De escolas nos quartéis A visita da população Nos quartéis E a gente fazia isso Diretamente Criamos a Ronda Maria da Penha Em Lauro de Freitas Tivemos um excelente trabalho Com todos Eu digo todos Estou falando até demais aqui Mas a gente não comanda A gente não comanda só A gente comanda com pessoas A gente comanda com equipe Então eu devo tudo isso Se meu nome ecoou Eu devo a minha equipe Porque os policiais Que trabalham comigo São verdadeiros heróis Para me aguentar principalmente Então eu digo assim Então o projeto do ProERD Onde a gente recebeu Muitas crianças Nós formamos cerca de 3 mil Crianças em 4 anos Então tudo isso E a gente sempre presente Eu digo E hoje de manhã Eu vim até para aqui Agora na estante Passou a sargento Leslie Que foi uma das pessoas Que mais incentivaram Nesse processo Do ProERD E a tenente Cláudia Que foi Não foi o carro-chefe Na época foi a tenente Letícia Que trabalha comigo até hoje Foi da Ronda Maria da Penha Então nós abrimos realmente A porta do quartel Para a população E esse entrosamento Então nós íamos realmente Aonde tinha um problema Então eu agradeço A todos esses meus policiais hoje Agradeço a toda a comunidade Lauro Freitense A todos aqueles amigos Que colaboraram para o nome Nesse surgimento Dessa campanha Dessa pré-campanha Vamos dizer assim Estamos aí firmes e fortes Com o nosso nome A disposição novamente Da nossa prefeita Moema Gramacho O senhor não é apenas um militar O senhor é um militar gestor Que o senhor geriu Batalhões Companhias E a gente sabe Que geriu também Segurança pública De cidades O que isso pode Contribuir para a gestão De uma cidade Como Lauro Freitas No lançamento Eu estava tão nervoso Que eu disse assim Do nada Que eu estava Pronto Preparado E querendo Então você gerir É isso aí Gerir pessoas É você ter realmente A sensibilidade De estar ouvindo Estar batalhando Junto a cada Essa situação De cada pessoa Que ele procura De cada órgão Que ele oferece Eu acho que se a gente Unir forças E fazer um pouquinho mais A gente consegue Realmente tirar de letra Eu acho que Nós temos uma vontade Grande de servir Servir a população Servir o povo Fica aqui Esse sonho De um dia ainda Poder Comandar Governar Dizer assim Lauro de Freitas Com a certeza Que a gente pode Fazer um pouquinho mais Então se a gente Por onde eu passei Esse é o meu feedback Desculpa essa sinceridade Que eu vou dizer Esse é o meu feedback Por onde eu passei Por todas as unidades Por essas cidades Que eu passei Graças a Deus Em todas as cidades Eu consegui esse título De cidadão Da cidade Então acho que eu estou Fazendo um caminho E escutando sempre Eu acho que o escutar O ouvir E tentar sempre Estar corrigindo Consertando Tentando a sua Excelência nesse processo Como gestor Eu acho muito importante Então fica aqui Mais uma vez O que eu estou dizendo a vocês Que a vontade De querer acertar É grande Então para gerir pessoas Aqui eu digo a você O batalhão Foi o que eu mais comandei Com 249 policiais Na época E graças a Deus Eu deixei bons amigos aqui E uma cidade E passamos por momentos Em Camarçari Que duas situações Que eu não me esqueço nunca Apesar de ser filho Da terra Assim como cheguei Como aspirante Muitos amigos Muitos Como aspirantes aqui Quando eu voltei Para comandar Continuava morando aqui Em Camarçari É uma cidade É uma cidade Que me dá A certeza Que eu fiz um bom papel Eu passar por dois momentos Foi o dia Na emancipação da cidade E no 21 28 de setembro E nas eleições Então eu digo assim Nós passamos aqui E fizemos um trabalho De excelência Junto E outra coisa Você sabe que Camarçari Eu entendi um pouquinho Do que era política Em Camarçari A briga política No bom sentido Onde eu chamava Tanto a situação Como a posição Para o quartel A gente fazia Ata Meu subcomandante Está aqui me prestigiando Mas na época Alain e o Major Paraíso A gente fazia essa ata E juntava Todo mundo E saia daqui Resolvido Nosso limite até aqui Vamos seguir Então nós conseguimos Fazer uma festa grande Você sabe que é uma festa Que para a cidade Acho que dá mais de 15 mil 20 mil pessoas Naquele ato E nós conseguimos fazer No padrão Sem sair da linha Do profissionalismo Entendeu Não é dizer Ah não sou A Ah não sou B Nós fizemos o que manda a lei Aqui nós somos imparcial Então isso Que nós estamos chegando Até aqui Esse é o nosso nome Que a gente leva Aí para a vida O senhor sabe Que Lauro de Freitas Ela é dividida Lauro de Freitas Vilas Lauro de Freitas Buraquinho Ipitanga Aquela região Considerada Para alguns Mais nobre Tem Lauro de Freitas Popular Lauro de Freitas E Tinga Cagi Portão Vida Nova O senhor milita bem Nas duas Lauro de Freitas Que acabam sendo Uma Lauro de Freitas Qual foi o segredo Para o senhor entrar Aonde Uma parte mais Populosa E uma parte mais Aonde Lauro de Freitas É vista como comercial Lauro de Freitas É vista como Um local boêmio Que é a noite Ali vilas Se dá onde as pessoas De Salvador E de outras cidades Vão Me explique aí Explique para quem está Nos acompanhando também Esse segredo Comandante Bem Lauro de Freitas Precandidato Aliás Lauro de Freitas Lauro de Freitas É uma cidade Que tem todos Seus encantos Primeiro tem Uma área De praia Belíssima Uma área Litorânea Que agrega Tudo isso E tem O lado também Da popularidade Que você falou E agora E quando Eu comandei A cidade De Lauro de Freitas Lauro de Freitas Existe duas companhias A 52 E a 81 E todas as vezes Que eu tinha Um comandante regional A gente fazia Uma operação Em conjunto Então Lá Não tinha essa Tinha a Divisão territorial Mas a gente Sempre inovava De chefe Eu posso apoiar A 81 E a 81 Pode me apoiar Porque tinha horário De pico A gente sempre fazia Aquele estudo A gente fazia Aquele análise A gente fazia Aquela mancha No nosso mapa De Lauro de Freitas Então Lauro Para a gente Tinha um ditado Que o amigo nosso Comandante da época Dizia que Lauro Era uma só E Lauro é uma só Até hoje Então esse é o segredo Da gente A gente atuar em Lauro Como sendo uma só Que não existe divisão De Lauro Não existe divisão De partidos Não existe divisão De política Divisão de financeira Não existe divisão Lauro nós temos Que entrar e servir Os dois lados Então eu digo sempre A gente fazia operações Realizações De abordagem Nós temos hoje Uma área A área sensível Que é a área Que a gente Precisa atuar Cada vez mais Que eu acho Que é a área Dessa integração Da polícia Com a comunidade Abrir as portas No quarto E nós fazemos isso Nós temos em Lauro De Freitas A base comunitária Que hoje faz Esse belíssimo papel Nós atendemos Lauro de Freitas A Ronda Maria da Penha Que a gente lançou A Ronda Maria da Penha Tinha que atender Lauro toda A gente não tinha efetivo Só para atender Só um lado Então atendia os dois lados O Proerd realmente Atendia os dois lados Então nós fomos sempre Unificando Lauro de Freitas Em uma só Então Sempre Nos comandantes Que a gente foi atribuído Eles entendiam Que Lauro precisava O número de Lauro Era um número só Se meu número Já chegou a um ponto Na época A gente disse assim A Lauro é a cidade mais Não vou dizer Que mais tinha problemas Mais o que Mais turbulenta na Bahia Não era Nós temos um hospital Que atende A toda a região metropolitana E a gente descobriu Que os problemas Saíam de Simonsílio Camassari Dias Dávoli A Pará No Menando de Farias Quando a gente começou A catalogar isso Vinha que Lauro Não era tudo isso Então a gente tinha Que atender a região Metropolitana toda Então nós continuamos Fazendo esse mesmo papel Até hoje Atendendo todos os grupos Indistintamente Em toda a região Eu tenho um conversário Com muita gente Que fala dos problemas De mobilidade De infraestrutura O senhor tem dialogado Com a cidade Tem sido Os principais problemas As principais Reivindicações Das pessoas Essa questão De infraestrutura Principalmente Ali em Vilas Buraquinho E Pitanga E também na questão Da mobilidade No município Roque Com certeza Hoje nós sofremos De mobilidade Só para deixar claro A você Quando a gente chegou Aspirante No 12º O Lauro de Freitas Pertencia Ao 12º Batalhão E nós Travamos serviço No 12º Batalhão Era um pelotão Então a população De Lauro de Freitas Naquela época Eram Eram casas Sítios Que o pessoal Ia passar Final de semana E nós Davamos aquele apoio Em Lauro de Freitas Nós tínhamos um policiamento Lá Com oito homens Apenas Em 96 Nós tínhamos Apenas duas agências Bancárias Em Lauro de Freitas Hoje nós temos Quase 210 mil Habitantes Para 16 agências Bancárias E uma população Extraordinária Hoje a verticulação Em Lauro de Freitas Aumentou Então você tem Uma comunidade Muito maior Do que naquela época Então o trânsito E as ruas Continuam Teoricamente As mesmas Vilas Continua a mesma A estrada do coco Continua a mesma Apesar que A prefeita Moema Grat Então um projeto Encantador De diminuir Esse processo Do trânsito De Lauro de Freitas A mobilidade De Lauro de Freitas Se isso for aprovado For der certo aí Eu acho que nós vamos ter Notícias em breve De um projeto belíssimo Com uma nova Via de acesso Aumentando via de acesso O novo anel viário Eu acho que isso Que precisa estudar Lauro de Freitas Lauro de Freitas Precisa realmente De ter esse olhar Para a sua mobilidade Ok O coronel Fabrício A gente sabe Que o Moema Divulgou o nome De Rosalvo Como pré-candidato Do grupo dele Naide Brito Vice Como é que fica A sua situação O senhor Mantém a pré-candidatura Foi muito forte No lançamento Existem possibilidades De lá na frente Com posição Ou com oposição Ou com a situação Como é que fica Hoje Verdadeiramente A situação Roque Eu falei no início Que eu pertenço A um grupo político Composição Com outro grupo Isso jamais Isso não pode Tirar aí Toda a possibilidade Desse grupo O que eu digo A vocês aqui É o seguinte Ela lançou Foi uma conversada Com todos nós Nós estamos aqui Para apoiar A prefeita Moema Gramacho Mas Eu volto a frisar No que precisar Para ajudar Para compor Meu nome está à disposição Da prefeita Moema Gramacho Então nós vamos Agora seguir em frente Vamos acompanhar O crescimento de Rosalvo E vamos daqui para frente Continuar apoiando E estando aqui Lado a lado Questionando Argumentando Fazendo força Para que Laura de Freitas Venha Continuar Nesse crescimento Nessa maneira De a gente tentar Compor a melhor coisa Para a nossa cidade O senhor enquanto militar Tem um prazo De filiação partidária Diferente de nós civis Já tem conversa De filiação Qual o partido Que o senhor vai E como é que fica A situação Como eu falei Logo no início Eu tenho um líder político E isso fica a cargo Mais dessa conversa E com a prefeita Moema Gramacho Mas a minha filiação É lá para julho Se caso isso Venha ter necessidade Mas em julho A gente tem essa definição E hoje eu não tenho Esse grupo Porque eu não vou sair Da base Da base Isso não existe Não existe Nenhuma fomentação Nada que isso possa Fazer a gente mudar De opinião Hoje o senhor está Na vice-governadoria Lá com o Geraldo Júnior Isso Eu sou assistente militar Do nosso vice-governador E até que eu mando Um abraço aqui Que ele disse assim Que eu disse ele Que eu sonho também Um dia governar E ele disse Rapaz Eu também sonhava De governar Salvador Chegou a vice-governador Do estado E voltando agora Para ser o candidato Da gente em Salvador Então ele está Eu acho assim Que com todo o respeito Ao nosso vice-governador Eu acho que em breve Nós teremos essa surpresa Do sonho dele realizado O senhor aceitaria Serviço Por exemplo De uma chapa De cara por Moema Olha eu acho Que o nosso projeto Hoje Não Eu digo Não foi A construção Para serviço Eu acho que eu continuaria Ajudando de outra forma Ajudando até melhor Fora da política Se não fosse Para ser A chapa Majoritária Outro questionamento Apesar do senhor Ter uma longa experiência De gestão Porque quando O senhor está Comandando o batalhão Está gerindo pessoas Tem gestão ali Também financeira Uma série De situações O senhor sentiria Alguma dificuldade Na gestão De um município Que não envolve Só segurança Tem saúde Tem social Tem esporte Tem educação Uma série de situações Roque Eu acho que não Porque nós estamos Estudando justamente isso Nós passamos a fazer Um curso de gestão pública E nós estamos Preparados Hoje eu vou ser Preparados Para tentar E acertar realmente Eu acho que essa Não seria uma dificuldade maior Ainda mais de um grupo Que vem com vontade De querer trabalhar Queria realmente fazer O diferencial Fazer aquela coisa Das pessoas Quererem acreditar Que Lauro está no caminho certo Nós vamos continuar Batalhando para isso O senhor reside hoje Em Lauro de Freitas? Resido sim Em Lauro de Freitas Já há 21 anos Como eu falei a você Meus filhos foram Nascidos e criados Em Lauro de Freitas Na minha família Tem uma história Tem uma história Minha esposa Ela é empresária Em Lauro de Freitas Também Entendeu? Ela tem Então tudo isso Não posso deixar Lauro de Freitas Eu tenho que estar lá Ou de um jeito ou de outro Eu tenho que estar em Lauro de Freitas Esse Lauro de Freitas É a cidade do meu coração Eu estava olhando aqui Mentalmente De um lado Você tem praias Lauro de Freitas Você não consegue crescer Aquela região de Pitanga Aquela região ali De buraquinho Não consegue crescer Do outro lado Tem Salvador Já a região ali De São Cristóvão Do aeroporto Aí você descendo Pela estrada do Coco Tem Lauro de Freitas A ponte ali E o Joanes Perto ali De busca a vida É Como avançar ainda mais Uma cidade Que constantemente Pessoas estão chegando Para morar E ao mesmo tempo Não impactar Na questão de mobilidade Que por exemplo Por aqui Se a gente olhar Há 6, 7, 8 anos Atrás Era uma coisa Hoje Está complicada Para sair Entrada É o horário de pico Ali É como eu falei Com você Lauro de Freitas Merece um estudo Na mobilidade E precisa disso Esse projeto Que a prefeita Acontecer De imediato A gente conseguir Superar Ou É Tentar dar uma amenizada Nessa situação Porque Lauro de Freitas Cresceu demais São 210 mil Habitantes Para as mesmas ruas Né Eu digo a você Na verticalização Ficou muito grande Muitos moradores Carros constantes Né Muitos carros Né E tem horário de pico Lauro hoje Eu digo a você Hoje E eu sou procurado Constantemente Pela mobilidade Né Então tem que achar Algum projeto Para que Lauro de Freitas Algum estudo Para que Lauro de Freitas Tenha uma Até sair esse projeto Uma tranquilidade Nesse trânsito da gente O senhor falou aí Anteriormente Seus filhos são de Lauro Sua esposa Empresária em Lauro Então Queira ou não O senhor está envolvido Com Lauro de Freitas Disputando a eleição Ganhando ou não Está envolvido diretamente Com Lauro de Freitas No quesito Segurança pública O que é que o senhor Pode contribuir Com o município Para dizer Olha Sobre os índices De violência A gente consegue amenizar Nesta linha aqui Coibindo Esse tipo de ação No seu ponto de vista Como pré-candidato Isso já fazemos Constantemente Nós temos um acesso Graças a Deus Muito bom Com o nosso comandante Melhor Onde nós estamos hoje Nós temos duas companhias Todos os dois comandantes Recém Um já com o tempinho Mais outro Da 81 recém-chegado Que estão fazendo Excelente trabalho lá Voltando às ruas E é onde eles Eu fico feliz Que quando Até o Tanto o coronel Botelho E o major Nunes chegou agora O coronel Botelho Eu fico feliz Pela relação Que nós temos E ele sempre procurando Saber Qual é o ponto Onde foi que a gente Acertou Que ele tenta Fabrício me ajude E tal Então essa ligação Com o povo Com a comunidade Eu disse a ele O segredo é você Realmente ir para a rua Botar a cara no sol É ouvir o público E eu digo a você E o nosso policiamento Hoje tem sido Uma referência Já em Lauro de Freitas Diminuindo vários índices Na cidade Então isso é importante E a contribuição Que eu tenho para dar Eu estou sempre presente Eu estou sempre ali Precisando da opinião Da orientação Desse envolvimento A gente não pode deixar Lauro de Freitas cair Porque como você bem falou Roda todos os nossos amigos Nossos familiares A comunidade Então nós temos que ter Uma cidade mais segura E tenho a certeza Que vai ser um projeto Que se der tudo certo Junto com o nosso grupo Da prefeita Moema Gramacho Nós vamos fazer Uma segurança Um estudo para a segurança Voltada aí agora Para a nova gestão Um projeto bacana Para que volte a funcionar Melhor ainda do que está O coronel é meu amigo Mas eu vou fazer Uma pergunta polêmica O senhor sabe Que o bolsonarismo É muito forte No militarismo Entre os militares E o senhor consegue Lidar O senhor consegue Conviver E ter uma boa aceitação Entre os militares Mas o senhor Acabou de dizer Que faz parte De um grupo Que na Bahia E no Brasil É anti-Bolsonaro Que é o grupo Do partido Dos trabalhadores Como fazer Para conviver Com os dois lados O petismo E o bolsonarismo Eu digo sempre Que é Falar a verdade Eu digo A verdade Cabe em qualquer lugar E isso para mim É muito importante Realmente Eu tenho vários amigos Bolsonaristas E eu disse a eles Rapaz Eu não posso Isso aí não me cabe Eu não tenho condições Nenhuma E eu converso Com vocês Até de longe Mas eu fiquei Muito feliz Como um grupo Desses amigos Nossos Me procurar E dizer Rapaz Se for você O escolhido Eu vou votar em você Para ver se você Realmente é esse cara Todo mesmo Então A gente fica feliz Em relação a isso A gente consegue Realmente assim Porque eu digo A você A gente trata bem Todo mundo A gente atende A todos Então acho que A gente não pode Hoje Ter essa distinção Pela sociedade Porque eu não posso Hoje Porque é PT Porque é bolsonarista Mas não fazer o melhor E eu sempre Tento fazer o meu melhor E eu fazendo o meu melhor Eu sempre acho Que eu saio De cabeça erguida Em qualquer situação Meu amigo Coronel Fabrício Obrigado meu amigo Pela sua participação Boa sorte De coração mesmo Fiquei muito feliz Serve de incentivo Para todos nós Para as pessoas de bem Que querem entrar na política Eu acho que o senhor Qualifica Independente De estando ou não No dia 6 de outubro Seu nome lá na urna O senhor já qualificou A política Em especial A política De Lauro de Freitas Com a sua disposição Tá bom Obrigado E suas considerações Sinais Fica à vontade Meu amigo Roque Eu que agradeço Certo Estar de frente Com esse monstro Sagrado aqui Já é a minha segunda Ou terceira vez aqui As pessoas falam Por que você vai em Roque Eu digo vou Porque além de ser meu amigo Me ajudou muito Quando eu passei aqui Certo Nos orientando Divulgando nossas ações É isso que a gente precisa Roque Independente de partida Ou situação Eu vejo que você quer o bem Por Camarçari Desejo você sucesso Na sua caminhada também E dizer que eu continuo aqui Com o nosso grupo Continuo ouvindo O meu líder político Continuo ouvindo Nossos amigos E continuo aqui A disposição da nossa prefeita Para qualquer situação Eu falo assim Situação de querer ajudar A nossa cidade Eu acho que isso É mais importante hoje Se todo mundo puder Dar um pouquinho Ceder um pouquinho Eu acho que a gente consegue Realmente Não precisa ser O cabeça da pula Não precisa estar lá embaixo Mas acho que cada um Pode fazer a sua maneira Que Lauro O Camarçari O Dias W Qualquer outra cidade Da região metropolitana Venha a crescer Nós estamos juntos sempre E a disposição aqui Para todos os ouvintes também Precisando do amigo Do Coronel Fabrício Nós estamos às horas Um abraço Um abraço Coronel Coronel Fabrício Pré-candidato à Prefeitura De Lauro de Freitas Falando aqui com a gente E a gente finaliza Viu? Está aí com Os nossos comerciais 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo No Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem De texto ou áudio 719-9968-8146 Leve o Bahia no ar Com você aonde quer que vá Inscreva-se agora No nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma Da sua mão Sai, sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Quer espantar um mosquito Da dengue de verdade Mantenha lixeira e caixa D'água bem fechadas Ralos, canos e calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água Parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos E todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari Não pode ter lugar Pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você A volta às aulas na rede municipal de Camaçari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuvas Sendo entregues pela Prefeitura E ainda tem vagas remanescentes Na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais Acesse Maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você O novo mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito de economizar O novo mix O novo mix Chegou foi para melhorar Chegou o seu novo jeito de economizar O novo mix recebe as famílias O novo mix recebe o bobão O novo mix Chegou o barulho Vem dessa população Vem, vem Pro novo mix Supermercado É novo mix Vem, vem Pro novo mix Atacada em marelha É novo mix Vem pro novo mix Dê asas A sua imaginação Vai imprimir? Pinte Silk Digital Adesivo Banner Sinalização Faixa Fachada Brindes Camisa Outdoor Flotagem E muito mais Ligue E peça já o seu orçamento Trinta Quarenta Trinta e sete Quatro Nove Trinta Quarenta Trinta e sete Quatro Nove Pinte Silk O que digital Sai Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Chó Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeiro e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos, canos e calhas sempre desentupidos e uma vez por semana procure pontos de água parada Como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não Faça sua parte, Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Arrocha descontão Center Móveis e Eletros É pra arrochar os preços Compre e dividem até dez vezes em juros Bancada para TV 100% MDF Trinta e nove e noventa Mensais Rack mais painel Quarenta e nove e noventa Mensais Painel para TV Quarenta e quatro e noventa Mensais Sofá de canto Oitenta e nove e noventa Mensais Center Móveis e Eletros Mais de cinquenta lojas A única com entrega e montagem rápida e grátis A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto Tem data Vinte e seis de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kits chuva sendo entregues pela Prefeitura E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais, acesse Mais e Melhor Educação.camaçari.ba.gov.br Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Tradição na educação É COC Pra quem busca inovação É COC Sempre a melhor escolha É COC Pra quem quer resultados de verdade Anda logo Vem com COC Todas as jornadas COC Pra muitos resultados COC Sempre a melhor escolha Vem pra cá Vem estudar com COC Matrículas abertas SESMA COC Telefone 3627 9053 Caminho 37 GLEBAER Vem pra cá Vem estudar com COC Sai Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos e calhas sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari Não pode ter lugar pra ele não Faça sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Você pediu E as lojas Planeta obedecerão O Crede Planeta está em suas mãos Agora você tem acesso aos dados do seu Crede Planeta No seu celular ou computador Você pode verificar o limite disponível Consultar parcelas em aberto Confere prazos E até mesmo efetuar o pagamento Acesse agora Através do www.lonjasplaneta.com.br E clique na aba Meu Crede Planeta É mais facilidade pra você Lojas Planeta Você merece A volta às aulas na rede municipal de Camaçari Já está com tudo pronto Tem data 26 de fevereiro Tem fardamentos Tênis Materiais didáticos E até kit chuva Sendo entregues pela prefeitura E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil Ensino fundamental E educação de jovens e adultos EJA Para saber mais Acesse Mais e Melhor Educação.camassari.ba.gov.br Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Sai Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Quer espantar um mosquito da dengue de verdade Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos e calhas sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari Não pode ter lugar pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Leve o Bahia no ar com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora no nosso canal No youtube.com.br Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma da sua mão 719-9627-3634 Para ouvir Denunciar E esclarecer Participe ao vivo no Linha Quente 719-9627-3634 Ou mande sua mensagem de texto ou áudio 719-9968-8146 Rob, Rob Santos Rathb.com.br 319-3634 E no Jardim